Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou o Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Cruzilhadas, localizado aqui na cidade de São Paulo, lá no bairro do Ipiranga. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, gratidão. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal de Umbanda e Religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir para aquilo que você estiver buscando aqui nas redes sociais, aqui no YouTube. Já te peço uma oportunidade, já que está aqui, se inscreve no canal, clica aqui, ó, e se inscreve no canal. Na sequência, já clica no sininho, que está bem aqui embaixo, para você ser notificado a cada vídeo que a gente suba. É muito importante para o nosso trabalho. Isso. Se fez sentido para você esse conteúdo, curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais. Leva adiante esse pequeno, essa pequena troca de experiências. Para você que acabou de chegar e para você que já está da família Devaneios, agora eu peço aquela força muito importante para o trabalho, que é aquele like maroto. Muito importante para o nosso dia a dia. Essa hora o hater nosso já deu deslike. Então, por favor, vamos dar like aí, vamos fortalecer, vamos aumentar a relevância desse vídeo para o YouTube. Pois bem, eu estou aqui, então, às vezes, um pouquinho mais leve falando, mas o assunto é muito sério. O assunto é muito sério. E o que é sagrado para você? O que você considera sagrado? Sua família é sagrada? Sua casa é sagrada? Seu quarto é sagrado? E a sua roupa de ir para o terreiro é sagrada? As guias que você veste quando você vai para o terreiro são sagradas? O chão do terreiro quando você pisa é sagrado? As imagens que lá estão são sagradas? As pessoas com quem você convive, os seus irmãos de fé, são sagrados? Para mim, são. Se para você não são, você tem que repensar o que você faz na Umbanda. A Umbanda é uma religião libertadora. Só que a gente não pode confundir liberdade com libertinagem. A gente não pode confundir o que é sério, o que é sagrado, do que é profano. Cada qual tem que ter o seu lugar. Apareceu uma imagem nas redes sociais esse final de semana. Essa imagem aqui. Deixa eu tentar fazer. Eu não sei se eu consigo. É a primeira vez que eu vou fazer isso aqui. Que eu não entendo muito bem. Mas vamos lá. Deixa eu trazer aqui para a tela. Essa imagem aqui. Deixa eu vir para cá para aparecer mais um pouquinho. Opa, para cá. Você viu essa imagem? De alguma forma, essa imagem, ela te afeta? O que você imagina quando você vê? O que eu vejo? Covil da curimba. Pessoas utilizando guias, instrumentos sagrados. Cachimbo, instrumento sagrado. Basicamente, o que a gente vê aí, e eu vou tirar para poder voltar aqui. São pessoas zumbando da religião de Umbanda. E aí você pode falar. Ah, mas meu irmão, quanta gente também não vai nos bloquinhos vestido de padre, freira, o que quer que seja. Tá, eu estou falando de Umbanda. Eu não estou falando de outras religiões que não são a minha. Estou respeitando a minha. O pior é que chega uma informação, e não tenho a confirmação dela, que esse pessoal, esse pessoal, que eu mostrei a foto, eles são de um terreiro, lá em Salvador. E que nesse terreiro, a pombagira do terreiro, não sei se a pombagira da mãe de santo, do dirigente, de algum filho da casa, orientou que os filhos fizessem essa homenagem para levar adiante o nome da Umbanda. Pô, jura? Jura? Tem certeza? De alguma forma, isso é demonstrar respeito pelo sagrado? De alguma forma, ainda brincando lá com cerveja na mão, na boca? Isso é respeito ao sagrado? Não, isso é vilipêndio. Isso é crime previsto no Código Penal. Isso não pode acontecer. A Umbanda é coisa séria para gente séria. Já dizia, acabou o clumirim. Como é que pode vir alguém sem consciência fazer uma situação dessa e achar que está tudo bem? Eu não vou comentar aqui quem compartilhou esse post, essa foto, usou uma apropriação completamente inadequada, falando de brancos, usando. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque aqui não é lugar para isso. E assim, essa sina de minorias já não cabe aqui nessa conversa. Somos todos um. Somos todos um. Banda, independente se branco, se negro, se pardo, se japonês. Não, japonês também não pode agora, né? É crime falar. Se é amarelo. Eu não sei, seja lá qual raça você julgue ser. Somos todos um. O amor que eu, o branquinho que tem pela Umbanda, é igual a qualquer um, de qualquer raça. Então não vou colocar isso em questão. Acho isso ridículo. Estou falando aqui do respeito à religião. Isso que a gente viu é, de alguma forma, respeitar a religião? Ainda respeitou as atabaques, a corimba. Tão sagrada a nossa corimba. Pensem bem, meus irmãos. Pensem muito bem. Antes de fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de piada, esse tipo de bloquinho. Antes de levar isso pra rua. Porque aqui, você não está propagando a Umbanda. Você está denegrindo a Umbanda. Você está fazendo chicana, você está fazendo brincadeira, você está denegrindo uma religião seríssima. Seríssima. Não venham também, pelo amor de Deus, os politicamente corretos, e falaram que eu usei a expressão denegrir, que é alguma coisa. Pelo amor de Deus. Não é tão pejorativo de nada. É uma expressão comum do dia a dia do ser humano. E também não vamos relativizar o que é preconceito, o que tinha de ser preconceito. Pelo amor de Deus. Vamos todos defender a Umbanda disso. A Umbanda é lugar sério, a Umbanda é lugar sagrado. Vamos honrar aquilo que a gente recebe. Vamos honrar o sagrado que nós recebemos. Sagrado não se relativiza. sagrado é sagrado. Por favor, meu irmão, minha irmã, leva adiante essa mensagem. A gente não pode deixar esse tipo de situação acontecer. Quanto mais eu, quanto mais escarne eu faço da minha religião, eu que compreendo, mais eu dou brecha para que os de fora também façam. Para que os de fora também falem. Para que os de fora também façam chicana da minha religião. Se eu que tenho a compreensão, e quando eu vi esse post, eu fiquei indignado com a foto, mas me indignou mais ainda o comentário do branco e os comentários das pessoas. falando, porque Exu vai se vingar, Exu vai pegar, Exu vai fazer. Eu perguntei, eu questionei, mas Exu vai fazer o quê? Vai se vingar? Exu não tem mais o que fazer na vida dele? No local sagrado onde ele habita? Por favor, meu irmão, minha irmã, não relativize, não deturpe o que é sagrado. Sagrado é sagrado. É simples, não tem para onde a gente correr. Então, por favor, não dá para a gente achar que está tudo bem uma situação como essa. Deixa eu pôr de novo aqui a foto. E aí eu sumo um pouquinho, mas aí eu venho para cá, pronto, já peguei a mãe aqui. Não dá para a gente relativizar e achar que está tudo normal vendo isso aqui. Não dá, porque não é normal. Então, por favor, vamos começar a levar mais a sério a nossa religião. Nós, entre nós, a gente sabe quando é brincadeira e quando não é. Mas para os de fora, para quem não conhece ou para quem tem aquela visão deturpada da religião de Umbanda que a gente luta tanto todos os dias para mostrar a nossa seriedade, para mostrar quem nós somos de fato, é bem o pessoal e faz isso. Eu tenho certeza, talvez agora eles estejam refletindo um pouco mais sobre essa situação. Mas foi muito infeliz essa brincadeira. Muito infeliz. e peço de coração que se foi de fato orientação de alguma entidade do terreiro que essas pessoas frequentam que isso seja repensado. Porque isso aqui, isso aqui não é Umbanda. Esse desrespeito não é Umbanda. E o que não é Umbanda a gente tem que batalhar, a gente tem que lutar. Não há que se relativizar esse tipo de situação. para isso e por isso eu conto com cada um de vocês aqui da família Devaneios. Hoje o objetivo era fazer vídeo sobre, de novo, uma atualização sobre incorporação consciente, semiconsciente, inconsciente, manifestação de Exu, o que eu sinto na hora de um descarrego, na hora de uma desobsessão, o que é normal sentir. Mas aí você tem que parar para falar sobre esse tipo de absurdo, esse tipo de bizarrice. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.